A Carta Ecos da vida Um filho e um pai Caminhada pela montanha De repente o menino cai, se machuca e grita Aaaaaai Para sua surpresa, escuta sua voz Se repetindo em algum lugar da montanha Aaaaaai Curioso, o menino pergunta Quem é você? E recebe como resposta Quem é você? O contrariado grita Seu covarde E a resposta como resposta Seu covarde O menino olha para o pai e pergunta O que é isso? E o pai sorri e fala Meu filho, presta atenção Então o pai grita em direção a montanha Eu admiro você E a voz responde Eu admiro você De novo o homem grita E a voz responde Eu admiro você Você é um campeão E o seu pai explica O pessoal chama isso eco Mas na verdade isso é a vida A vida lhe dará de volta Tudo o que você diz Tudo o que você desejar Bem É de mal Aos outros A vida lhe devolverá Toda o abastêmia Invelha Incompreensão Falta de honestidade Que você desejou Traguejou As pessoas que lhe Se afetam Como por exemplo O que muitos pais Dizem A seus filhos Você não vai ser nada Nesta vida O poder da palavra do pai Sobre o filho É muito grande Repare a sua volta Muitos fazem isso Nossa vida é simplesmente O refleto das nossas ações Se você quer mais Amor Compreensão Sucesso Harmonia Felicidade Crie mais Amor Compreensão Harmonia Em seu coração Se agir assim A vida lhe dará Felicidade Sucesso Amor Das pessoas que lhe cercam Reflita É melhor a sua vida Enquanto atento Crie bons ecos Em sua voz E crie bons ecos Em sua vida E a sua volta Pare somente Palavras Que tragam vida Que tragam amor Que traga bondade Que traga prosperidade Só assim você poderá Só assim você poderá Ter uma vida boa Tudo que você planta No futuro você vai colher A sua plantação Tudo que você semeia Você colhe Pode demorar alguns anos Mas a sua colheita vai vir Você plantou coisas boas Certamente colherá coisas boas Assim é a vida Como se fosse um S Se fiquem todos com Deus Medite nessas palavras aí Que eu tenho certeza Que vai ser de grande ajuda Para muitas pessoas Se está rovendo Você está rovendo Você está rovendo Que vai ser de grande ajuda